Tem mais um amigo, essa é pra machucar no fundo do baú Rui nos teclados, é o vivão Há um brilho de faca, onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher E ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revê-la Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela Um grande amor do passado se transforma em aversão E dos dois lado a lado corroem o coração Não existe saudade mais cortante que de um grande amor ausente Dura, feito diamante, corta a ilusão da gentil Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer Mais um peito doente, espero bem querer E eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer Um passado de volta no semblante de mulher Um passado de volta no semblante de mulher E eu sei que não será surpresa se o futuro me trouxer O passado de volta no semblante de mulher O passado de volta no semblante de mulher Em ritmo de festa, machucando corações E é mais uma pra tocar seu coração Quando a saudade cinzenta cruza o meu paradeiro Quando o azul da incerteza cai no branco da casa Nas asas do pensamento tudo já se criou E a esperança não tem palavras, meu louco amor Seu olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa perfeita é um artifício do amor Que a natureza criou Que a vida se transformou E você faz chover No fogo do sertão E você faz o mar secar E o céu cair no chão E você faz chover No fogo do sertão E você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz É do fogo do baú Pra tocar seu coração Ruídos teclados Ao vivo Um óbvio escuro desejo Abre um grande letreiro Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado eu sonhei que havia um mundo melhor E acordei solitário no escuro da dor Essa saudade também rondava tua cabeça Além dos males do bem Essa paixão nos devora Vem lá de fora uma brisa Com teu cheiro do amor Que a natureza criou E a vida se transformou E você faz chover No fogo do sertão E você faz o mar secar E o céu cair no chão E você faz chover No fogo do sertão E você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz É o vivo pra você Esse tecladinho me mata Meu bem Visto o melhor que tiver pra vestir Solte o cabelo e vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei Não disse uma palavra Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais meu brinquedo E tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço É pra machucar E pode beber Homem vem pro mundo só pra trabalhar Amar e sofrer Chama que é ruim dos cegados Meu bem És para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história é só eu e você Meu bem Acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei E não disse uma palavra Vem comigo Mas hoje Contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em suas mãos Não serás mais meu brinquedo E tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos meus amigos Te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor Acho que eu vou tocar do dia todinho Agora só desse timbre aqui Serestinha bordenada E oferecimento aí Da Cachaça do Vaqueiro Menino Bireta Mix Bananinha Mix Grupo Trevo Aquele abraço Rui dos Teclados É ao vivo pra você, meu filho Solta aí, Thales Brand Alô, Mourinho, meu filho Na Cidade União Aquele abraço Meu amigo Chiquinho Bora, bebê É do fundo do baú, viu, papai? Por onde tu andares Por onde tu andares Na certa encontrarás Em tudo uma lembrança Do que ficou pra trás De um amor que era lido E a vida fez morrer E agora só nos resta Lembrar e nada mais As estrelas As estrelas que eram nossas Até nem brilham mais Nas rosas só espinhos Ferindo e nada mais Ferindo e nada mais E a cada momento Sentimos solidão E os nossos corações A sofrer e a chorar Obrigado pelo corretismo Pode beber, menino Ao vivo Chorando agora Estamos De tudo a nos lembrar O quanto nos amamos Como foi lindo amar Para nós A esperança Parece que morreu E do amor Dos restou Para nós Um adeus Um adeus Hoje eu vou voltar De madrugada Eu sei que ela vai Brigar comigo Hoje meu astral Não tá com nada Vou beber cerveja Com os amigos Ela não tem culpa Dos meus erros Ela não conhece O meu passado Quando ela me abraça E me beija Meu coração está Do outro lado Do outro lado Da cidade tem Alguém Que me deixa Dividido Uma diz que sou Um bom amante A outra diz que sou Um bom marido Se eu pudesse Ficar com as duas Não estaria Não estaria Nesse embaraço Vou ter que fazer Só uma feliz Porque não acho Certo o que eu faço Vou ter que fazer Só uma feliz Porque não acho Certo o que eu faço Bota no meu tecladinho Não tá com nada Vou beber cerveja Com talisbrante Ela não tem culpa Dos meus erros Ela não conhece O meu passado Quando ela me abraça E me beija Meu coração está Do outro lado Do outro lado Uma feliz Porque não acho Certo o que eu faço Vou ter que fazer Só uma feliz Porque não acho Certo o que eu faço Meu filho Bote mais uma Pra mim aqui Que o negócio Tá melhorando Bote gelada Que eu tô quente Pra danar Pode maltratar Menino E pode beber É ao vivo Pra você Quando eu digo Que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo De te dar meu coração E confessar Que eu estou Em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me trevo Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo E tenho medo de pensar E pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Canta comigo assim Quem sabe, canta aí, vai E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Que ainda você pensa muito em mim E diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Essa é pra machucar É a pedido no fim Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me trevo Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfaçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Dos tecladinhos Rui dos teclados É o vivo Tem ritmo de seresta pra você Pediu, tocou Eita, menino Essa é pra machucar Viu, menino Eu sempre avisei Cria o coração vadio A dor fica no peito E o sentimento frio Eita, menino Esquece coração Amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Os assim brigar Os assim brigar Seus olhos Aqueles olhos E me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Esse amor Veio constante Demais Amar e ser amado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Amar e ser amado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis e você quis E ela não quis mais Eu sempre avisei Que é um coração vadio A dor fica no peito E o sentimento frio Obregão Esquece coração O amor De brincadeira Só temos a saudade Como companheira Os assim brigar Seus olhos Aqueles olhos Me perdi Naquele olhar Me perdi Pusse Assim brigar Teus olhos Aqueles olhos E me perdi Naquele olhar Agora estou perdido No amor Vem comigo Esse amor Veio constante Demais Amar e ser amado Ou paixão Errante Esquece coração Que ela é passageira Eu quis E você quis E ela não quis mais Amar e ser amado Ou paixão Errante Esquece coração E ela é passageira Eu quis E você quis E ela não quis mais Só do fundo do baú Que vai tocar hoje aqui Até o final da noite Rui Dois teclados É o vivo pra você É, sai pra machucar De verdade, meu filho Só botar mais um copinho Aqui pra mim Por favor, meu amigo Obrigado Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sal queimou Disse que tava cansada E sem lugar para ficar Tive pena no seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela eu me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Oh, deixa a bandir Oh, embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Por teu pão E tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Então ela sumiu Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Eu tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou É só modão É só bregão Pra machucar Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor Tá indo água abaixo Se deixar virar relaxo Temporal apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Seu beijo já não tem O mesmo sabor O seu carinho Não me faz dormir Nem sua Quando a gente faz amor Você só vai tomar Um banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vi novela E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego Seu Vem comigo assim, ó Você já esqueceu Que dentro desta casa Eu existo E em oitenta e dois Casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu Quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai tomar A decisão Canta comigo assim Quem sabe cantar assim, ó Decida Se vai embora Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Eu não tô aguentando E decida E pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Pra machucar seu coração É ouvir meu filho E os teclados Pra você Henrique, o que será? Você já esqueceu Que dentro desta casa Eu existo Que em oitenta e dois Casou comigo Por isso exige Uma explicação Se sou eu Quem te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai tomar A decisão Decida Se vai embora Ou ficar comigo Se vai me respeitar Essa é a pedida, hein? Vamos fazê-la aqui Sofri a tua dor Resignadamente Sofri como eu Sofri por ti também Sofri e a dor Vai ensinando a gente Amar e um dia Amar e um dia Querer bem Mandaste em troca Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas e um dia Das rosas e das orquídeas E adoras a quem te magoa Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e serás feliz Lá lá iá, lá lá iá Feliz Feliz Bem em ritmo de seré Alguém vou Alô, Ulisses, aquele abraço, meu irmão Oferecimento aí da Birita Pix Patrocinando aí Sofre a tua dor Resignadamente Sofre como eu Sofre por ti também Sofre que a dor Vai ensinando a gente Amar E um dia Querer ver Amei Como ninguém te amou Querida Dê-te o menor gesto Adorei esquecido Da própria vida Perfíndia Perfíndia Mandaste em troca Eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas E eu dava-te Distraída Do ambiente luxuoso Em que sempre vivias Tu deixaste que murchassem minhas flores Meu buquei de fantasias E agora Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Oferecimento aí da Cachaça do Vaqueiro, menino Birita Mix Bandaninha Mix Grupo Trevo Aquele abraço O sol chegou Tão atrevido Penetrando a costina Eu posso ver Todo teu corpo Descoberto Linda, linda E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Pode beber Mas o relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Põe o meu corpo Do teu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou saindo E deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha O mantal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo o seu rosto Dá vontade de voltar E te amar de novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Chama no tecladinho Papai É o vivão Em ritmo de seresta Me aproximo Me aproximo E acompanha O mantal de solidão Canta comigo assim E no trânsito agitado E no trânsito agitado Eu sofro E todos os meus pensamentos Estão com você Estão com você E no trânsito agitado Dá vontade De voltar E te amar de novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Chama menino É pra recordar Vamos beber meu filho Até de manhã aqui Viu? Eita papai Tem mais um Quem não bebeu Agora vai beber Viu? Essa é do fundo do baú Mal vivo Vou beber E pra não chorar Vou ficar de pé Na porta com tanta fé Pra esperar você Chama! Vou sair E de bar em bar Procuro te encontrar Você não está O que é que eu vou fazer? Vou quebrar Tudo nesta casa Por desprezo A mulher que amo Vou embora Bebo mais Bebo mais Veja só o que a mulher faz O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Ei! Vou ficar de pé Vou ficar de pé Na porta com tanta fé A esperar você A esperar você A esperar você Eu vou sair Eu sou a mulher que a mulher que amo Sou a mulher que amo Vou embora Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Quando bebe Bebe mais Bebe mais Bebe mais O homem apaixonado Rui dos teclados E oferecimento aí Da cachaça do vaqueiro Menino Pirita Mix Bananinha Mix Grupo Trevo Aquele abraço É o vivo pra você Tocando os corações aí Com as do fundo do baú Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero São os teus lindos olhos Morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Não importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o teu amor Que me dá a vida Que me dá calor Tu me condenas Por eu ser um vagabundo Mas meu destino É viver ao lento Pois vagabundo É o próprio mundo Que vai girando No céu azul No céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho Nem pra onde vou Eu só quero É o teu amor Que me dar a vida Que me dá calor Vai Ao vivo pra você Tu me condenas Por eu ser um vagabundo Mas meu destino Quem importa saber quem sou Quem importa saber quem sou Vem de onde venho Nem pra onde vou O que eu quero É o teu amor É o teu amor Que me dá a vida Que me dá calor É machucando corações Só no fundo do mal Falou aí pra turma Dos boêmios É isso? Obrigado pelo carinho Tamo junto, meu filho Essa é a pedida Tá apaixonado, né, menino? Eu sei É ruim dos teclados pra você Ao vivo Quanto mais eu venho Sem te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi na sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser De alegria Pois eu te amo Já não consigo esquecer As tolices Que você diz nessas horas Já tentei Mas não posso Tenho a impressão Do que o amor Que um dia existiu Entre nós Hoje só resta Uma chama apagada O medo de ficar só Me apagora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Canta comigo assim, ó Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida Deve ser De alegria Pois eu te amo Tanto E oferecimento aí Da Cachaça do Vaqueiro Menino Pirita Mix Bandaninha Mix Grupo Trevo Aquele abraço Ante Ocem Em Ame Pei Seu Oce Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto